De volta com o nosso Você Bonito e vamos a ele! Ai, eu adoro esse quadro, Fato ou Fake? Com ela, nossa nutróloga, queridíssima doutora Liliane Operman, bem-vinda! Vamos hoje... Que pauta maravilhosa! Ai, adoro! Já vou sentando aqui, gente, já vou até... Sabe aquele papo assim que você quer aprender tudo? Vamos pra uma aula de doutora Liliane Operman falando de estrogênio, do excesso dele, que pode comprometer muitas coisas e que falamos pouco e que às vezes até nem paramos, né, pra pensar que pode estar envolvido em alguns sintomas e queixas que a gente tem. Em quase tudo que acomete a mulher, em quase todas as queixas que levam uma mulher ao consultório, seja ginecológico, nutrológico ou psiquiátrico, tem relação com a predominância estrogênica. Sério? Seríssimo! E esse é o hormônio feminino, por isso hoje você está em destaque. Por isso eu estou, assim, né, de rosa, simbolizando o hormônio feminino, que é lindo e maravilhoso, nós precisamos dele, mas como tudo na vida, o problema está no excesso. Ou na falta. Isso aí. Vamos lá, primeiro fato ou fake, na tela! Olha lá! Predominância estrogênica é um dos distúrbios hormonais responsável por grande parte dos sintomas que afetam as mulheres. É fato ou fake? É fato. É fato. Se a gente for pensar na idade reprodutiva, TPM, celulite, aquele ganho de peso fácil, aquela vontade do doce que de repente te pega desprevenido, aquela celulite que não tinha e um do ano pro outro vai na praia e fala, meu Deus, não era assim? Sim, são essas alterações, a gente tem que explicar duas questões, não é somente o excesso, é o desequilíbrio entre dois hormônios que fazem a nossa orquestra do nosso ciclo menstrual, que é a progesterona e o estrogênio. O estrogênio simbolizando a primeira fase do ciclo, aqueles primeiros 15, 14 dias, e a progesterona o segundo. E é esse equilíbrio que faz com que a mulher tenha todo mês a chance de ovular, de gestar, pra isso o nosso corpo, se a gente for pensar, o corpo humano é muito perfeito, o ser humano existe porque nós ovulamos, porque a mulher é engravida. Mas é só por isso? Não, porque senão seria só uma vez por mês. A gente tem um dia fértil, senão seria todos os dias, né? É verdade. E aí quando acontece esse desequilíbrio, ou seja, pelo aumento do estrogênio, pela falta da progesterona, é exatamente essa relação desequilibrada que leva a todos esses sintomas. Que coisa, doutora. Então, claro, né? A gente vai falar depois de tratamentos, o que a gente tem que dosar no sangue, né? De que forma a gente faz isso. Vamos seguindo passo a passo com o próximo Fato ou Fake. Com certeza. Na tela. Aí a gente já entrou com uma explicação, você quer falar essa explicação agora, doutora? Do inchaço, queda de cabelo, gente, até o problema na tireoide está relacionado. Essas são as queixas mesmo que você estava comentando. Isso, a gente vai dividir essas queixas no campo físico e emocional. Então, aqui a gente vai falar do físico. Aquela sensação do inchaço, o metabolismo lento, dor na mama, dor de cabeça, cólica, aquela menstruação irregular, celulite, aquela gordura que passa de um lugar para o outro. Fala, meu Deus, de um ano para o outro não tinha essa gordura aqui, esse colote que cresceu, né? E tantas outras coisas também físicas relacionadas. Tudo. Exatamente. Tudo isso relacionado à predominância estrogênica. Vamos para a próxima, então. Já no campo emocional, ansiedade, depressão, principalmente relacionada a ciclo menstrual. Tem mulher, Carol, que fala, meu Deus, eu estava ótima semana passada e essa semana agora eu estou querendo não sair na rua, me sinto a pior pessoa do mundo. Aí menstrua, tudo volta a ficar bonito de novo. Então, essa depressão e ansiedade muito relacionado ao ciclo menstrual, que a gente chama também de disforia, as alterações de humor, irritabilidade, que é um pouco de agressividade, sabe? Aquela pessoa fala, nossa, eu estou cansada de gente, não quero ver gente. Você fica assim, em alguns momentos depressivas com vontade de morrer e em outros momentos irritadas com vontade de matar. No bom sentido, é claro. Entendi, entendi, aquela raivinha. Perda de libido, muita vontade de doce, cansaço, aquele cansaço que você dorme e mesmo assim não é suficiente. Puxa vida. É uma... O campo emocional, basicamente... Um monte de coisa bem complicada, só que isso está me lembrando outra coisa, doutora. Eu vou aproveitar para te fazer a pergunta já. Claro. Algumas queixas que você está comentando também me remetem a uma baixa testosterona. Sim. É parecido? Me conta isso aí, onde é que entra a testo nessa história? A baixa da testosterona, ela está mais relacionada ao cansaço, à queda da libido. É engraçado porque o estrogênio para a mulher, ele funciona como um testosterona para o homem. Então, o excesso também para o homem é ruim. Se a gente for pensar na mulher, o excesso do estrogênio dá agressividade, mas a falta da testosterona não. Tá. Entende? E a falta do estrogênio também é ruim, porque o estrogênio ele dá o nosso vício de pele, de cabelo, a lubrificação, a vontade de viver, digamos assim. E a falta leva a tudo isso. É a falta e principalmente o desequilíbrio. Entendi. Então, tem alguma similaridade, sim, com a falta da testosterona. Falta da testosterona, olha que interessante. Mas já já nós vamos falar deles e vamos falar de outras questões que estão aqui ilustradas com os nossos bonequinhos. Tem insulina alta, tem cortisol alto, um monte de coisa. Vamos para o próximo, então. Fato ou fake na tela. A causa da predominância estrogênica é somente o excesso de hormônio estrogênio. Fake. É fake. A falta da progesterona, e eu vou te falar algumas causas que são interessantes. Por exemplo, mulher que usa há muito tempo pílula anticoncepcional. A progesterona, ela sobe logo após a ovulação. Então, os anovulatórios não deixam ovular, portanto, não tem progesterona. Então, o uso crônico de anticoncepcionais pílulas, outra coisa que eu falo do excesso do estrogênio. Sabe pessoas que tudo esquenta em utensílio de plástico? Vai tomar um cafezinho no café de plástico. O excesso de plástico, a gente chama de disruptores endócrinos. Porque no plástico tem uma substância chamada bisfenol. Sabe essa coisa de esquentar no micro-ondas, põe num negocinho de plástico? Sim, sim. Tudo isso também funciona como xenoestrogênico. Tá. Xenoestrógeno, a soja, o excesso de soja na alimentação. E esse excesso vai desequilibrando essa relação progesterona-estrogênio. Então, a gente tem que olhar para um contexto geral. Desde tudo que a gente toma de medicamento, porque uma das coisas interessantes é a função do fígado preservado. A gente precisa do fígado em bom estado para metabolizar hormônios. E quando a gente começa a acumular toxinas, a gente cria esses disruptores endócrinos. Entendi. Agora, doutora, como é que a gente vai saber o melhor momento de dosar os hormônios no sangue? Me conta daqui a pouquinho. Conta, com certeza. Que a gente vai responder mais fato ou fake. Agora, quando é que... A gente precisa entender, porque se essa montanha russa o mês todo, todo mês, você fala... Mas que quando eu vou dosar o hormônio? Antes da menstruação, depois, durante o ciclo, ou a mulher ali que pode ter alguma outra doença envolvida, certo? E que também não está menstruando com regularidade? Uma coisa que eu não comentei nos físicos, mas mulheres que fazem nódulos, cistos, miomas, endometriose, tudo isso também está relacionado com predominância estrogênica. Olha isso, gente! Nódulo de mama, cisto, cisto de tireoide, nódulo uterino, mioma, endometriose. Exatamente essa desregulação entre progesterona e estrogênio. Tá aí, vou lá e já volto e a gente continua com o nosso fato ou fake e vamos saber esses detalhes. Voltamos, então, para o próximo fato ou fake. Já, já, você me conta dos exames, tá, doutora? Pode deixar. Pra gente tirar essa dúvida que isso é importante. Próximo fato ou fake na tela, olha lá. A causa da predominância estrogênica é só... Não, esse a gente acabou de falar, acho que é o próximo, vamos lá. Esse, então, você já nos explicou que é fake e a gente... Ah, aí, ó, esse é importante. O uso de pílulas anticoncepcionais, combinadas, é uma frequente causa de predominância estrogênica. E eu aproveito esse momento, fato, pra falar sobre a quantidade de mulheres que eu atendo que estão há anos tomando pílulas combinadas e, às vezes, ininterruptamente. E nesses anos todos, elas vêm sofrendo com aumento de peso, com a sensação de não estar mais com a energia que tinha antes. Muitas meninas novas falando, será que eu estou em menopausa precoce? Porque é quase que uma menopausa que se cria, né, quando você está, de fato, utilizando essas pílulas. Fora os riscos de varizes, dores na perna, que também é um sintoma muito comum da predominância estrogênica. Hoje tem tantos outros métodos contraceptivos, mais naturais, que atuam localmente. E a gente vê hoje muitas meninas usando indiscriminadamente. Pois é. Então é importante, de vez em quando, né, fazer aquela pausa, tentar um outro método, conversar muito com o médico. E sabe uma outra coisa, Carol, que está muito relacionada com predominância estrogênica, que eu já vi que vocês fizeram pauta aqui? Hã? Lipedema. Gente, isso é, olha, eu imagino o quanto para a pessoa que passa uma vida inteira tentando descobrir o porquê ela acaba tendo esse inchaço, essa gordura que se acumula na perna. Essa pauta, a gente fez duas vezes o lipedema. A gente já fez com endócrino e já fizemos com cirurgião vascular. Porque são especialidades que se unem nesse tratamento, né, você também como nutróloga. Então, doutora, que coisa, né, e tem relação então com o excesso de estrogênio? Tem relação com esse desequilíbrio e não adianta, você vê como a gente fala sobre alimentação nesse programa e como as pessoas às vezes chegam no consultório e falam, doutora, eu não como para tanto. Então? Eu juro que eu como saudável. E a gente começa a conversar e vê que essa pessoa está falando verdade. Mas às vezes são pílulas de data prolongada, é o plástico que está em excesso na vida dessa pessoa, por mais que ela coma o saudável, às vezes o excesso até de agrotóxico. Então, uma coisa que é importante é priorizar os alimentos orgânicos. Tá. Por conta das toxinas e do xenoestrógeno, que são o quê? Os disruptores endócrinos. Então, a gente sempre, por mais que a gente ache que está fazendo tudo certo, precisa conversar com um profissional que vai olhar de fora e vai procurar pelo em ovo. E vai falar, tá vendo? Encontramos o que você está fazendo e que está te trazendo tanto prejuízo na sua vida. Entendi. Então, meninas, pode ter relação, tem que dosar. Então, aproveita e já conta para a gente qual o melhor momento do mês para a gente fazer os exames de sangue e dosar os hormônios. Muitas vezes a gente tem que ter uma noção do início, do meio e do final do ciclo. Tá. Geralmente, no meio do ciclo, exatamente no meio, é quando a progesterona sobe, o estrogênio, depois ele vai começar a descer nessa segunda fase. Tá. Então, a gente muitas vezes tem que ter um exame de primeira fase do ciclo, um exame de segunda fase do ciclo e mais. Muitas vezes, dosagem salivar ou mesmo urinária. Ai, que legal. Ou ainda, frações do tipo de estrogênio. Então, a gente tem estradiol, que é o hormônio da mulher mais jovem, a estrona, que é da mulher mais madura. Tem o estriol. Então, a gente tem que entender a relação entre eles. Então, a gente precisa dosar o LH e a progesterona. Tá. Testosterona é importante. Precisamos avaliar cortisol. Precisamos avaliar o paciente como um todo. Fazer uma análise intestinal. Porque o intestino está conectado com tudo isso. É verdade. Isso pode levar a... Você vê, um intestino com desbiose altera a absorção. Então, macrotoxinas entram e são disruptores endócrinos. Também. Então, a gente precisa olhar o intestino. Você sabe que o hipotiroidismo, muitas mulheres têm por conta de predominância de estrogênio. Porque os hormônios, eles se conversam. Entendi. E o desequilíbrio de um lado vai desequilibrando o outro. Então, é difícil a gente poder precisar falar, olha, é um único exame. É esse e assim. Não. Muitas vezes é tudo. E ainda a parte mais importante, que é a parte clínica. Clínica. Que supera qualquer exame. São as queixas, né? É o que a pessoa traz, é o que ela sente, é o que ela me conta. É o que eu vejo, é o que eu vejo no corpo, eu vejo na expressão. E essa junção de coisas faz com que a gente faça um diagnóstico preciso com uma conduta resolutiva. Tá certo. Concordo com 100%. É isso. Vamos aproveitar e comentar aqui que você destacou os nossos bonequinhos. Então, aqui a gente tem um com insulina alta, ali a gente tem um com cortisol alto. Então, quando essas questões pontuais também estão envolvidas nesse quadro que a gente está falando. Então, a resistência insulínica, né? Muitas vezes, aquela pessoa que está comendo muito carboidrato, excesso calórico e já tem uma predisposição. A gente vê como que é diferente até o armazenamento de gordura conforme o tipo de disfunção. Eu achei tão legal porque eles colocaram bem bonito. Vocês estão vendo as ilustrações? Então, vamos começar por esse aqui, ó. Vamos. Vamos falar da insulina alta, os meninos vão mostrar. Olha onde está a gordurinha. A gente vê que é uma gordura que dá muito em flancos, meio das costas. É claro que nós somos um ser integrativo. Então, as gorduras, elas vão, de uma certa forma, distribuir e ainda a gente tem uma questão genética que vai determinar. Não é somente o hormônio. Não é somente o hormônio. Mas se a gente pudesse dizer, olha, o problema hoje com resistência insulínica, onde é o acúmulo de gordura, é mais ou menos nessa região. Tá. Aqui a gente tem o cortisol, isso mesmo. Que é aquela gordura que acumula mais no abdômen. Então, a pessoa que fica muito tempo estressada com cortisol alto e, às vezes, ela fala que, meu Deus, eu não sei porque eu tenho barriga. E aí a gente vai ver que está extremamente estressado, não dorme bem. Que são os hormônios que também contribuem aí nesse eixo que a gente está comentando, né? Aproveito até para te perguntar, doutora, que outros fatores, então, até pensando em fatores ambientais ou mesmo sociais que a gente convive, que a gente tem na nossa vida, também vão influenciar nessa questão do cortisol e não só diretamente o estresse. Existem outras coisas? É até ligado a hábitos, alimentos, prática de atividade física ou não? Olha, a gente pode falar sobre excesso em tudo, né? Hoje a gente não está falando uma pauta de excesso de estrogênio. Atividade física, ela é o remédio para muita coisa, mas até o excesso disso pode desequilibrar o cortisol. Porque estressa, né? Exatamente. Então, é uma coisa chamada moderação. É essa palavra que a gente tem que levar para a vida. Ah, mas e se eu comer só frutas e verduras? Também vai ser um problema, porque eu vou colocar muita fibra no meu organismo, eu posso não absorver bem os nutrientes, eu posso ter gases, eu posso ter desbiose. Então, é um equilíbrio, e é um equilíbrio individualizado. É isso. Ali a gente já tem com a gordura do tipo mais aumento da testosterona, que é uma gordura mais superior do corpo, né? A gente, a parecida com o padrão masculino. Tá. É uma gordura de, a gente chama da jiba, né? Aquela parte aqui superior, braços. Ah, aqui. Da tireoide, é muito comum aquela coisa de engrossar a cintura e a gordura, Carol, mulher que fala, doutora, essa gordura do meu braço surgiu de um ano para o outro, a gente tem que investigar o problema na tireoide. Ah, é? É, essa gordura que dá aqui, fala, meu Deus, agora eu estou com aquele braço de, é, e a gente escuta de tudo, né? Começa a fazer comparações, e assim, tudo que está no nosso corpo não está por acaso, está como aviso. Aviso de quê? De que algo não vai bem. Então, se a gordura mudou de local, se as coisas mudaram, o pensamento mudou, o comportamento, a forma de sentir, tem que procurar ajuda. E aqui, na nossa predominância estrogênica, que a gordura acumula muito mais em coxas e glúteos, por isso que o lipedema também está muito relacionado. Ah, agora que eu entendi. Que coisa. E é uma gordura dolorosa, com celulite, com peso nas pernas. Entendi. E aí, gente, no final, quando você descobre o quadro todo, né, e vê todo esse desbalanço, que a gente vai chegar em tratamentos e estratégias. Então, vamos seguir com mais só, Tô Fê, que a gente tem mais... Agora, só para contar rapidinho, é possível a pessoa ter várias... Tudo isso junto? Tudo isso junto. Jura? Juro para você. Vamos colocar na tela aquele do tratamento, porque eu ia fazer perguntinha do público, mas a gente já está nos minutinhos finais. Vamos colocar, então, um pouco do tratamento, doutora, porque é claro que o início, então, é a consulta, é a parte clínica, e descobrir tudo isso em exames. E aí? Gerenciamento do estresse, primeira coisa. Muitas vezes, o paciente tem aquela esperança de que você vai dar um comprimidinho, que vai resolver tudo, mas, assim, o tratamento, ele é 70% o que o paciente vai fazer e 30% o que a gente vai colaborar. Controle de peso, por quê? A gordura, a gordura não é somente um volume, ela é um tecido endócrino. Endócrino, é? Que ainda produz mais estrogênio. É verdade. Por isso que o homem, quando está com excesso de peso, começa a ter um acúmulo de gordura feminino, muitas vezes com ginecomastia, porque na gordura existe um processo chamado aromatização da testosterona, que transforma em estrogênio. Nossa, doutora, é verdade, eu não tinha ligado o Leconcré. Tem que controlar o peso, a atividade física, sem dúvida nenhuma, para eliminação de toxinas, para resistência, controle hormonal, sempre fazer o check-up, não é só fazer o check-up uma vez por ano, é muitas vezes de acordo com o que você sente, mais a ver do que com o que você sente, do que com a data do calendário. Verdade. E dieta anti-inflamatória. Dieta anti-inflamatória, dieta mediterrânea, dieta livre de toxinas, sem plásticos, sem refrigerantes, sem corantes, né? Quanta coisa coloridinha que a gente está comendo, que não são as verduras e frutas orgânicas, são coisas, são produtos alimentícios, não são nem alimentos, né? Doutora, o negócio não é fácil não, porque aí o tempo ainda passa, a gente vai envelhecendo, isso vai ficando cada vez mais difícil, então o quanto antes a gente precisa intervir. E no final, gente, assim, tudo que aí deixar na tela, vou já agradecendo a doutora, mas fica na tela o que a gente já sabe que a gente deve evitar, açúcar, álcool, frituras, carnes vermelhas em excesso, produtos alimentícios ultraprocessados e ricos em sódio, né? Que isso seja a exceção, né, doutora? Não há regra. Não há regra. É isso aí. Vou te agradecer mais uma vez, nossa nutróloga maravilhosa, doutora Liliane Opperman, que hoje veio toda de rosa simbolizando esse hormônio feminino, que é o estrogênio e também numa semana bem Barbie Girl. Que a gente aproveita pra lembrar que tá todo mundo nesse mood, vai lá no Insta pra acompanhar o trabalho dela, é doutora por extenso, tá? Arroba doutora, a palavra toda Liliane, arroba doutora por extenso Liliane, lá no Instagram, vocês encontram o trabalho, mandam mensagem, a doutora sempre responde. E ela também está no nosso quadro VB Transformando Vidas, que tá bom demais, eu te espero, hein? Maravilhoso. Maravilhoso. Obrigado.